No Moodle existe um sistema de troca de mensagens entre os usuários. Para você enviar uma mensagem para um professor ou para um colega, entre na sua disciplina e vá no menu navegação em participantes. Você verá a lista de todos aqueles que estão participando da disciplina. Você também pode fazer uma busca pelo nome. E quando encontrar, clique na foto ou no nome do seu professor ou colega e em seguida no botão mensagem. Uma grande vantagem do uso do sistema de mensagens do Moodle é que toda troca de mensagem fica salva. Para enviar a sua mensagem, digite nesse campo e clique em Enviar. E aí E aí Tchau, tchau.